Paz do Senhor Jesus, hoje eu tenho o privilégio de estar com o Pastor Brê novamente O privilégio de conhecer o Pastor Leandro, até que vim de Palma de conhecer Estou novamente com, eu chamei ele de alemão O nobre Pastor Normando O Pastor Normando Então hoje nós estamos no monte aqui Do lado de lá tem um que está clareando Nós estamos aqui para poder apresentar a vida de muitos na oração Aquilo não, aquele que Deus colocou no nosso coração Que a gente já vem orando E eu peço a oração para os irmãos aqui em favor do trabalho missionário Para que Deus levanta homens como o Pastor Brê Pastor Givanildo, Pastor Zoroasto, Pastor Aguinaldo Arruda Que tem nos ajudado Então nós carecemos de oração E eu estou deixando registrado aqui porque aqui são pessoas que ora Deus abençoe a todos Então que o nosso Senhor Jesus venha fazer a vontade dele E que venha nos usar para que nós possamos alcançar vidas Para a honra e a glória do nome dele Deus os abençoe